Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Caraca, no meu aniversário, mamãe fez um bolo! Nossa, uma delícia! Comi rapidinho! Caraca, me deu uma vontade de comer um bolo! Sabia que você fez a nossa receita deliciosa! Qual? Para cada saquinho de bolo, precisamos de dois ovos! De codorna? Não, de gantelinha! É, e se eu quiser fazer cinco com saquinhos de bolo, quantos ovos eu vou usar? Essa é a seguinte proporção! Se um saquinho de bolo precisa de dois ovos, cinco vai precisar de dez! Ah, tá! Qual é o assunto da conversa tão animada aí das senhoritas? Compartilha com a gente, senão vou ter que bloquear e escolher a publicação! Não, professor, então você vai saber sobre a aula, sobre proporção! Ah, e o que exatamente de proporção? É, sobre de bolo! Bolinha na Maria? Que bolinha na Maria? Não! Ah, então é sobre proporção, sobre bolo, estão entendendo? Eu só não estou entendendo nada sobre esse negócio de proporção! Ah, não está entendendo não? Não! Então preste atenção na explicação! As minhas alunas deram um exemplo de proporção que se usa no dia a dia, por exemplo, para fazermos uma receita de bolo. Porém, nessa aula da Educopédia, será dada ênfase à proporção na geometria. Então vamos analisar agora dois exemplos de onde se usa proporção na geometria. O primeiro deles, em retas paralelas cortadas por transversais e depois figuras geométricas que são ampliadas ou reduzidas. Observe! Neste primeiro exemplo, nós temos três retas paralelas cortadas por duas retas transversais. E isso gera quatro segmentos que são proporcionais. Então nós podemos armar a seguinte proporção. Oito centímetros está para seis, da mesma forma que o x está para dezoito. E quanto vale esse x aí? Pelas propriedades da proporção, sabemos que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, oito vezes dezoito é igual a seis vezes x. Então nós temos que dividir os dois lados da equação por seis, para podermos eliminar o seis que está junto com o x, e aí descobrimos o valor de x. Então nesse caso, x será igual a vinte e quatro. Logo, a medida desse segmento é de vinte e quatro centímetros. Percebam que a razão de proporção é o número três. Ou seja, o segmento que mede dezoito centímetros é a mesma coisa que seis centímetros vezes três. E o segmento que mede vinte e quatro centímetros é a mesma coisa que oito centímetros vezes três. Vamos agora ao segundo exemplo. Neste segundo exemplo, temos dois triângulos retângulos. O primeiro deles, com lados medindo três centímetros, quatro centímetros e cinco centímetros. É um triângulo pitagórico. O segundo triângulo tem lados medindo dez centímetros, sete centímetros e meio e x. Quanto vale esse x? Temos que descobrir qual é a proporção entre esses dois triângulos. Vamos armar então a proporção. Nós sabemos que os lados correspondentes são quatro centímetros e dez centímetros, ou seja, quatro está para dez, na mesma forma que o cinco está para o x. Tanto o cinco quanto o x são as hipotenusas dos dois triângulos retângulos. A propriedade da proporção diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, quatro vezes x, quatro x, e dez vezes cinco, cinquenta. Então nós temos que quatro x é igual a cinquenta. Logo, o x é igual a cinquenta dividido por quatro, que é a mesma coisa que doze centímetros e meio. Então a hipotenusa do triângulo maior mede doze centímetros e meio. E como podemos perceber, a razão de proporção entre os dois triângulos é de dois e meio, ou seja, o triângulo maior é duas vezes e meia maior que o outro triângulo. Logo, nós temos que sete centímetros e meio é a mesma coisa que três centímetros vezes dois e meio, e dez centímetros é a mesma coisa que quatro vezes dois e meio. Da mesma forma que doze centímetros e meio é a mesma coisa que cinco centímetros vezes dois e meio. E aí, entenderam o uso da proporção na geometria? Nós podemos encontrar proporção também em mapas, em desenhos, em fotografias, já que você numa fotografia não está no seu tamanho natural, então as proporções têm que se manter as mesmas. Um grande abraço a todos e até os próximos vídeos.